O meu vídeo da semana passada foi banido pelo YouTube. Só dois dias após um pedido de explicações e vi em mente o protesto do Camilo Lourenço, a plataforma recolocou online a minha crónica. Registe-se e assinale-se o facto de, apesar de o Camilo Lourenço ter opinião diferente da minha em relação ao tema, o valor da liberdade de expressão ser primordial e uma marca deste espaço. As redes sociais são muitas vezes acusadas de censura e criticadas por exercerem políticas de cancelamento de certas opiniões, assim como de excluírem e suspenderem utilizadores sem critérios transparentes. No entanto, o que gostaria de realçar aqui é que, apesar de algumas dessas empresas tecnológicas terem, certamente, agendas ideológicas a cumprir, as suas decisões enquanto operadores privados respondem em primeira instância aos sinais do mercado e ao sentir do pulso da opinião pública para além da internet. E esse é o drama principal. No mundo urbano e do ar-condicionado, e em especial em Portugal, os tempos estão propícios ao fascismo, do qual destaca o pior dos fascismos, aquele que é travestido de ideologias de esquerda e de ativismos progressistas. Isto porque o fascismo dito de direita já não engana ninguém e é facilmente desmontado. A suspensão do meu vídeo pelo YouTube resultou de denúncias diversas e basta estar atento a muitos dos comentários deixados nas redes sociais para perceber que está instalado no nosso país um clima de execrável bufaria e repugnante delação. Os crimes que esta gente vê são os da opinião livre e desalinhada. As duas características principais dos chibos são a sua ignorância e covardia. E é natural que estes bufos se sintam ainda mais motivados a fazer novas queixinhas infantis depois de me ouvirem dizer o que vos transmito, porque isso é típico dos imbecis e prepotentes. Os egos insuflados dos bufos e os seus delírios moralistas são próprios de seitas evangélicas, mas gente de bem não deve pactuar com patifarias. Os profetas do politicamente correto e do pensamento único só são recompensados pelo silêncio e vista grossa da população. Felizmente, grande parte da audiência da Cor do Dinheiro assiste a estes programas precisamente porque aqui houve o que não houve em mais lado nenhum. E, mesmo que não concorde com tudo o que é dito, recusa a nova Inquisição e não se ofende com opiniões diferentes das suas. Sem entrar em considerações sobre o conflito com os direitos de propriedade, como se poderia e de que adiantaria verter em letra de lei o princípio da liberdade da expressão nas redes, quando é a população fanática e ardentemente desejosa de vigilância e zelo pela narrativa dominante que prefere as trevas a uma sociedade aberta. Basta, pois, cada um de nós não ter receio de ter opinião própria, usar de pensamento crítico e não ser um triste fracalhote.